Então, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa caixa preta que é o conflito, não é? Não é fácil, a gente sabe que conversar sobre algumas coisas que nos incomodam, conversar com pessoas que a gente quer deixar para frente, sabe o que a gente faz? A gente empurra com a barriga, não é? Passa uma semana e fala assim, ah, não, deixa mais um pouquinho, não está na hora, ainda não amadurecer mesmo essa conversa, aquela situação que vai resolver todos os seus problemas. Existem contextos que são muito diferentes, situações, circunstâncias, ambientes. Minha tese envolve a excelência humana. Então, eu tenho estudado o que os autores dizem, do que é que contribui para a gente ter algum tipo de excelência. Qualquer pessoa que consegue ter um resultado excelente, ele não duvida da própria capacidade. Então, precisamos desenvolver a auto eficácia. Segunda questão que é própria da excelência, é a nossa persistência. Não dá para ficar excelente de uma hora para a outra. O brasileiro é meio automatizado no processo de achar que tudo é muito rápido, improvisa muito, não é mesmo? A gente tem até um ditado para isso, não é? Se não deu certo, é porque não chegou na hora. Não é verdade. A gente precisa fazer dar certo treinando, praticando. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Qualquer coisa. E a terceira? A terceira tem a ver com o conceito que é um pouquinho mais complexo, que chama metacognição. Que é o seguinte, não é só viver experiências que faz você ser excelente. Você precisa aprender com o que aprende. Então, vivencie uma situação, sai do piloto automático, pensa um pouco sobre isso e aprende com o que deu certo e com o que deu errado. Nós não conseguimos enxergar o que o outro enxerga. O dia que eu descobri esse slide aqui, para mim foi uma grande, um grande alívio. Por quê? Eu aprendi no coaching que as pessoas enxergam a realidade através do seu filtro. Imagine se todo mundo pensasse igual todo mundo. Que chato que seria esse mundo. Mas isso nos dá trabalho. Não é verdade? Então, conviver, viver com, significa compartilhar espaço, compartilhar ideias. Então, quero agradecer a presença de vocês dois, que me fizeram tão bem hoje. E agradecer a presença de vocês, porque são muito importantes aqui também para mim. Obrigada. 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 Obrigada.